A velhinha que comeu os símbolos do Natal Era uma vez uma velhinha, boa cozinheira, mas muito gulosinha Bolachas, biscoitos, docinhos fazia, mas no final tudo isso comia Um dia estava quase a chegar o Natal, ficou com vontade de comer algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu um pinheiro de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu dois sinos de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu três coroas de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu quatro laços de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu cinco meias de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E olhem só o que ela fez, vejam lá que mal, comeu seis estrelas de Natal Mas no dia seguinte não se sentiu mal e voltou a desejar algo especial E quanto mais comia, mais lhe apetecia Até que chegou o marido, que de nada sabia Onde estão guardadas as coisas de Natal? Tenho que me preparar, já estamos perto afinal Ela queria responder, mas não conseguia Quando abria a boca, só lhe saía Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal A custo lhe disse, comi um pinheiro, dois sinos, três coroas, quatro laços, cinco meias e seis estrelas E o trenó, as renas, o saco e as prendas O que foi feito delas? Ah, não te preocupes, isso eu não comi Mas foi só porque gosto muito de ti Fim Obrigada por assistir, tchau tchau!